LUCI SANTOS E VALENTIN SOUZA Essa é pra você, LUCI! Já amanheceu E a chuva cai lá fora O silêncio da noite Que ouço o som da sua voz Eu queria só saber Por onde andas agora Já rodei o mundo inteiro Já faz mais de uma hora E eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo LUCI, você o encontro agora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo LUCI, você o encontro agora LUCI, você o encontro agora É pra você, LUCI! Vai! Vamos lá! Já amanheceu E a chuva cai lá fora No silêncio da noite Eu ouço o som da sua voz Eu queria só saber Por onde andas agora Já rodei o mundo inteiro Já faz mais de uma hora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo LUCI, você o encontro agora É isso aí, LUCI, você o encontro agora É isso aí, LUCI! LUCI, você o encontro agora É isso aí, LUCI, você o encontro agora Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu, que estou chamando Será você? Sim, sou eu, meu grande amor Nem posso acreditar que pra mim você telefonou Eu falei que te ligava, mas eu não acreditei Como não acreditaste, se eu te amo, desde quando eu te abstei Como posso acreditar nessas palavras de amor Quando você olhar nos meus olhos Vai saber que falso eu não sou Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu, que estou chamando Será você? Sim, sou eu, meu grande amor Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Eu estou te ligando Só pra convidar você Pra sair comigo à noite Quero tanto Seu corpo me aquecer Venha me apanhar às oito Também quero saber tudo de você Quero ter certeza Quero ter certeza desse amor E pra mais tarde o meu peito não sofrer Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, que estou chamando Nem posso acreditar Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Aê, Lucie Santos e Valentim Souza Aê! Deixa eu ficar aqui no meio Elias Romal Como é que está? Tudo tranquilo? Que maravilha Melhor agora, né? Lucie e Valentim Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus Primeiramente Obrigado aí pelo convite, viu? Muito obrigado Eu que agradeço vocês aqui com a gente É... Primeira vez que nós participamos, né? Cantando, né? Aqui é... Bom, a gente já é Já, já Amigos de produção artística Opa! De filme, né? Ó, é verdade O Valentim é um diretor É... Faz um monte de coisa, né? Fonográfico, né? Então, inclusive Foi feito um filme aí Isso, exatamente Inclusive, eu participei desse filme, né? Você participou do filme Rapaz, mas eu não estava me reconhecendo naquele filme Não Não estava reconhecendo? Não, não Colocaram barba em mim Barba não, bigode É... Um chapéu É um... Como é que chama aqui? Que vem aqui no pescoço? É... Como é que chama, Luciano? É cachivó, é aquele negócio que... Que... Não É um negócio Um pão, um negócio Nem eu sei O diretor não sabe É um negócio lá Como você usa quando está frio? Cachicó Mas foi muito bacana É, o Elias foi todo chique Dois de toda... Gostei Sabe, algumas pessoas... Mas o que você está fazendo, né? Eu falei, não sei, me colocaram aqui Me botaram aqui É um prazer estar aqui com você Obrigado, viu? Obrigado, Elias Obrigado pelo convite, gratidão E você, né? Aqui também quero agradecer também o Batista, né? Batista Alencar que deu uma força pra gente É... Você, inclusive você Imagina E a gente tá... A gente vai gravar também no mês de maio, né? Quero estar convidando todo mundo aí, ó... Manda pra mim que a gente te divulga Pra participar do programa da gente Lá no 1º de maio Tá jóia E fala mais, Valentim Eu vou falar rapidinho, ó... É rapidinho, viu Raimundo? Só é 20 minutos, tá? Rapidinho, ó... 20 minutos, porra Raimundo tá assim lá, ó... Gente, ó... Vocês acompanham ali a Romão Então acompanham o Valentim Souza E Lucy Silva Foi Lucy Santos que saiu, foi? É, Lucy Silva É, Lucy Silva É... Sai o Lucy Santos É... É quase igual, né? É quase igual É... Então, assim... Vocês aí que acompanham o Elias Romão Acompanham lá o Valentim Souza Lucy Silva, né? Tem bastante coisa lá Toda segunda-feira, Elias Nós estamos na Onda FM da cidade de Caeiras, né? A partir das 16 horas O programa Humor, o Valente Show E todos os sábados pela TV A Paixão da Bahia A partir das 16 horas O mesmo programa No rádio e na TV Maravilha Ela é um pouco bagunçada Não é assim não Ela é bagunçada Mas graças a Deus Até hoje nunca morreu ninguém É uma bagunça legal, né? Nunca morreu ninguém Então sai todo mundo vivo Tá... Se falar que morre alguém lá Eu não vou mais lá, hein? Obrigada, Elias Qual que é o contato de vocês? O contato... Valentim Souza Vai lá no Facebook Aparece esse retrato bonito Ou então o telefone É... 011 São Paulo 9... 6109 0885 Maravilha O meu é 011 998 4485 67 011 998 4485 67 Falar com o Luci Silva Bacana Obrigado 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 Chega, galera Chega no coração Vou com Deus Obrigado Muito bom O programa tá quase chegando ao final